Em esclarecimento sobre um vídeo da Câmara Municipal de Patos referente a um vereador que falava que o restimento e a lei orgânica desta casa foi violado, quero deixar bem claro que nós estávamos de recesso parlamentar durante a festa da nossa padroeira. Recebemos um ofício do Poder Executivo nos pedindo que convocássemos a Câmara de maneira extraordinária para votarmos um determinado projeto que é justamente pedindo a abertura de crédito especial no orçamento vigente para que pudesse pagar o cuízo da enfermagem. Então, foi feita a convocação, foi cumprido o prazo de dois dias para iniciarmos as nossas sessões extraordinárias durante o dia 21 e 22. O projeto tramitou nesta casa de maneira normalmente, onde recebeu os devidos pareceres, onde foi votada primeira votação, como no dia 22, segunda votação, onde foi votado e aprovado por unanimidade. Nós estávamos trabalhando de forma extraordinária o que o vereador se equivocou em dizer que os trâmites não foram cumpridos. Uma vez, extraordinariamente, nós temos a obrigação de votar aquele devido projeto. Então, isso foi o que aconteceu. Em nenhum momento nós violamos ou passamos por cima de qualquer regra onde o regimento e a lei orgânica desta casa foi cumprido na íntegra.